Olá, alenzinhos! Passando aqui para mostrar esse mais querido, o que eu mais queria aqui para o ateliê, que era esse Planner Fitness esse ano, para me ajudar também na jornada do emagrecimento, né? E eu tenho certeza que ele vai me ajudar bastante nessa organização, né? Para poder alcançar meus objetivos. Temos aqui, então, aquela parte inicial dos dados, né? O calendário, temos aqui de 2024 e 2025. Aqui você consegue fazer o registro, né? Por foto, inicialmente, como é que está. Aqui vai ter frente, de lado e de costa. E aqui você vai conseguir colocar o progresso anual. Então, mês a mês você consegue registrar a sua foto aqui, você imprime, né? E coloca a sua fotinha. Temos aqui o planejamento anual das medidas. Como estou e como quero chegar e também com as medição mês a mês, tá bom? Temos aqui Minha Saúde, onde você colocar os contatos dos profissionais de saúde que vai te acompanhar nessa jornada. Temos aqui a balança, que é o peso semanal, né? O mais temido. Então, aqui temos aqui, no caso, vai ter 54 semanas para você conseguir anotar todo o seu peso semanalmente, né? Fazer esse acompanhamento. Minhas medidas corporal. Então, você vai conseguir fazer essa anotação aqui também. Controle alimentar. Então, você consegue anotar aqui, principalmente no começo, para a gente saber as calorias, né? Normalmente, ou a porção da refeição. Você consegue fazer essa anotação aqui. Todo mês vai ter uma mensagem motivacional e um espaço criativo. Esse plano, ele pode começar em qualquer época do ano. É aquela, como diz minha psicóloga, falou, só começa. Então, você pode começar em qualquer época do ano, porque ele é um plano não datado, tá? Então, mensalmente vai ter um desafio de 30 dias. Controle de hábito. Sendo o primeiro hábito já o exercício, né? E aqui você coloca o mês, né? Que você está iniciando esse planner. Planejamento mensal de exercícios. E aqui você vai colocar semanalmente aqui o seu exercício que você precisa fazer, o período, né? Minhas inspirações e aprendizados. Um planejamento mensal. E semanalmente, ele não é um planner diário, né? Até por ser planner, normalmente os planners já são semanais. Ele tem aqui um controle alimentar, onde você vai conseguir colocar o seu cardápio, desde o café da manhã, o almoço, a janta e os lanches e ceias. Então, você vai conseguir anotar de segunda a domingo. Então, esse cardápio aqui que você for anotar, vai ser para a semana, vamos dizer, a semana 1. A semana do dia 15 de abril, por exemplo. E aí, aqui vai ter, você vai colocar de, até, e aqui você vai conseguir organizar a sua semana. Ah, vamos dizer, domingo eu preciso montar o meu cardápio. Segunda, vou fazer tal coisa. Terça, eu tenho que fazer natação, um exemplo. Então, você consegue fazer esse planejamento aqui. E aqui você coloca a lista de tarefas. Lembretes, né? Exercícios, atividades, aqui você consegue colocar até a hora. E hidrata-se, né? Para que seja anotar a quantidade de água. Então, aqui, uma dica bem legal é você já falar assim, ah, eu, um exemplo. Eu preciso tomar três, quase três litros. Dá dois litros e oitocentos. Então, você anota aqui, ah, é 500 ml. Então, você anota para ver quantos copinhos você precisa para completar a sua meta do dia. Espaço para anotação. E assim ele segue semanalmente, né? Ele é bem completinho. Então, para você conseguir acompanhar essa nova jornada aí. Que, para a gente cuidar da saúde, né? Eu vou começar... Eu estava usando um rascunho antes. Não estava encardinado o meu. Está bem bagunçadinho. Mas agora eu vou começar a usar já ele aqui no planner. Bem completo. E já está disponível o nosso site. No site, você consegue colocar... Se precisar colocar... Ah, quero colocar... É... Quero trocar capa. Quero colocar laminação brilho. Quero colocar glitter. Então, você consegue no site personalizar ainda mais, tá? Temos outras opções de capas que eu posso montar para vocês. E você pode colocar o elástico também. É isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.